Oi filha, pega aqui seu chupetinho, não precisa chorar, a mamãe vai lá pegar seu leitinho, já volto, deu, tá aqui, vamos tirar as chupetinhas só um pouquinho, ó, a mamãe vai lá pegar seu leitinho, a mamãe vai pegar seu leitinho, Música Música A Sofia dormiu, ela já está dormindo faz mais ou menos uma meia hora, uns 45 minutos. Ela está assim bem fofinha, assiminha. E daqui a pouquinho eu acho que eu já vou acordar ela agora, porque né, senão depois da tarde ela não vai dormir. E daí não é muito bom, então eu já vou acordar ela. Já acordei a Sussu, ela já está aqui com a coelhinha. E eu vou dar um banhinho nela, porque ela fez xixi e eu já devia ter dado de manhã. Porque daqui a pouco ela vai almoçar e também vai tirar mais a maçã daqui. E aí já estou no banhinho, eu já dei uma ficadinha com a boas hotelas, sem a maçã e só descemente. E estava no meu cedinho agora, eu estava dando uma cedinha. E continuamos a fazer xixi e eu vou levar em próximo vídeo. Então eu estou editando, a vez que toca bem legal, eu já vou pegar caldinho. Agora eu vou pegar uma rapidão, a editando calcadinho. Esse bode eu vou botar da Cartes, ele é prematura, eu comprei uma prematura. Porque o NB da Cartes, que é o NB, fica assim, sabe, com aquele restinho sobrando a tênis excessos. Eu não gosto, é bem justinho. Então eu vou usar, eu comprei uma prematura. Aquele outro bode, ela estava até a manhã da Cartes e era prematura. Fica bem melhor, eu achei que a gente estava conseguindo comprar uma prematura. E é uma ameaça esse bode. Ele está escrito Sweet Girl Ever. Eu dei um banhinho rapidinho na pessoa, porque hoje ela não acordou com o feno. Porque geralmente ela acordou hoje no meio da noite e a minha vez não acordou com o feno. Então eu vou colocar uma coisa mais tarde. Agora eu vou botar essa calça, também da Cartes, com a cartinha aqui na bundinha. Também tem uma turma, porque aqui é um conjunto. E não, tipo, ela, eu gostei dessa, que com a prematura que é essa calça. Ela não fica longa, ela fica tipo uma beira noquinha. E eu achei que ficou muito forte. Ela está aqui bem lindinha, gente. Ela não é muito doida, não. Ela tem, eu acho que tem cores da soltinha, que escolheu de uma fria. Como essa chupetinha da Kuka, que eu amo. E aí, eu acho que está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. A Sofia adora o gostinho de morrer. Mas eu também não vou dar tudo na madeira agora, porque, né, não falta tanto tempo para os... Olha que graça, que música dela, gente. Agora eu vou sentar dentro dela aqui, vamos brincar um pouquinho até chegar a hora do almoço. Olha, chupetinha. Gente, a Sofia está brincando com a Olga, esse binibo. E a Tabita, que é essa gatinha também, um binibo. Ela está brincando com essa mamãe e daqui a pouco é a horinha do almoço.